Aqui temos duas frases e o objetivo vai ser escrever essas frases com uma expressão, uma expressão algébrica, que represente exatamente o mesmo que está aqui dito. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então aqui temos o quê? 5 vezes a diferença entre x e 2. Então nós vamos começar aqui por colocar um 5, porque aparece aqui um 5. Depois diz 5 vezes, 5 vezes qualquer coisa, a diferença entre x e 2. Bem, a diferença entre x e 2 vai ser x menos 2. Vou colocar aqui x menos 2. Bem, mas agora temos um problema. É que se alguém tentar calcular isto, o que é que ele vai fazer? Bem, ele vai seguir as regras, vai seguir a ordem das operações. Então vai primeiro fazer 5 vezes x e depois é que subtrai o 2. Mas não é isso que está aqui escrito. O que está aqui escrito é para nós fazermos 5 vezes a diferença entre x e 2. Ou seja, primeiro temos de calcular esta diferença e só depois é que multiplicamos por 5. E isso vai dar algo que é diferente. Então o que é que nós temos de fazer? O que nós temos de fazer é colocar aqui um parênteses. Então agora sim, agora como temos aqui este parênteses, alguém que tente fazer este cálculo primeiro vai pensar em fazer esta diferença, x menos 2, e só depois é que vai multiplicar por 5. Na prática, nós normalmente não escrevemos este x. Quando aparecem aqui expressões com variáveis para não confundir um pouco este x com este sinal de vezes, o que nós fazemos é omitir o x. Ou seja, na prática, nós normalmente escrevemos 5 e depois não colocamos nada. Aqui um parênteses, x menos 2. Muito bem, vamos fazer agora aqui este caso. Neste caso dizem-nos 10 vezes a soma de y e 3. Então nós colocamos aqui um 10 vezes, vezes qualquer coisa, a soma de y e 3. Então fazemos y mais 3. Bem, e acontece exatamente o mesmo problema que acontecia antes. Alguém que tente calcular isto, o mais natural, porque é essa a regra, é essa a ordem das operações, ele pensa, primeiro tenho que fazer aqui esta multiplicação. Mas não é isso que se quer, porque se eu fizer 10 vezes y e só depois é que multiplicar por 3, isso vai dar algo diferente do que se eu fizer y mais 3 e só depois é que multiplicar por 10. Então o que é que nós fazemos? Nós colocamos aqui um parênteses para indicar que esta operação aqui deve ser feita primeiro. E agora sim, esta expressão algébrica vai ser a expressão algébrica que corresponde a isto. 10 vezes, 10 vezes a soma, porque estamos a multiplicar 10 pela soma. Portanto fica 10 vezes a soma de y com 3. Mais uma vez, normalmente não se escreve aqui este sinal de vezes quando temos aqui variáveis. Então normalmente nós escrevemos assim, 10 e depois não colocamos nada, mas o facto de não colocarmos nada quer dizer que existe ali uma multiplicação. 10 vezes y mais 3 e já está.